Olá, Márcia Silva, eu mesmo. Gratidão, gratidão, gente. Olha como que a gente tá toda suada. A gente tava fazendo uma academia agora logo de manhã. Ai, Márcia, você nem faz academia? Que academia é essa? Uai, vocês acham que a gente tá fazendo cup, caminhada? Eu tava empurrando o meu vô na cadeira, gente. É, isso, é. Aí lá na casa dele, até cá no postinho, aí vem de cadeira de roda. Aí fala assim, ó, eu fui pra Goiás, eu passeei com o meu vô de carro. Aí fala, nossa, que carro com o seu vô tem? Meu vô tem uma cadeira de roda. Márcia Silva, eu mesmo, gratidão, gratidão. Tinha hora que eu empurrava a cadeira só com uma mão assim, parecendo, né? Mas só eu e Deus sabe por quê, que eu tava empurrando com a mão só. Vamos lá. E aí, gente, aqui até que é legal, é tudo reto. Eu facilita bem. Só que é legal aquilo, ele não deixa eu dobrar a cadeira, não. Aí nessa hora eu dou uma saudade do Sou Vicente. Porque o Sou Vicente deixava eu fazer tudo que eu queria. E a hora que eu virei a cadeira e fui, não, 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 não. Aí vontade de falar que ele tá dirigindo, é eu, eu que mando. Mas vamos lá. Perdoa, perdoa. Perdoa que é só 15 dias, um mês só. Perdoa. Vou mostrar aí de longe. Muito obrigado, pai, muito obrigado, universo, por cada aula que eu tive. Por cada aprendizado que Márcio Silva e eu mesmo, gratidão, gratidão teve. Muito obrigada. E hoje, eu ia falar uma coisa pra ele e acabou que o próprio universo já falou. Ele falou, é, muito obrigado, Deus, porque tu mandou a minha neta, mas eu sei que não é minha neta, eu sei que é minha filha. Eu falei, como você sabe isso? Porque aqui não tá a sua neta, aqui tá a sua filha. Porque eu tô fazendo o que sua filha faria se ela tivesse vindo. Neto não, ó, ó, cacu, só ia ocupar aí. Fica assim, Márcio Silva, eu mesmo, gratidão, gratidão. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir os nossos vídeos, tá bom? Fica assim, depois tem mais vídeos novos aí. Tem vídeos eu fazendo a barba dele, vai ter vídeo agora esse, deixa eu ver qual é o outro vídeo. Ah, tem um vídeo de uma plantinha que eu achei que você bate nela assim, a plantinha dorme. Eu mostrando a placa da cidade. Então, tem vários vídeos agora, a gente vai postar depois. Eu acho que só quando eu chegar em casa que eu vou postar os vídeos. Porque eu não posso abusar da internet que a menina me emprestou, né, gente? Gratidão, gratidão. E fica assim, Márcio Silva, eu mesmo, gratidão, gratidão.